Alô, alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, tudo certinho aí, na paz do Senhor, não é? Estamos começando mais um nosso esquenta aqui, hein? Nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, dia estadual do nordestino, dia universal do folclore e dia de Santo Eusébio de Vercele. É isso aí, bebê, se você quer fazer consulta astrológica ou comprar o seu mapa astral, você já sabe, né? Tá careca de saber, mas eu repito, é só mandar o zap para 1499173-4303. Aniversariantes, Tiago, da dupla Taeme e Tiago, faz apenas 34 aninhos, e João Kleber, para, 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 para tudo aí, faz 66 anos de idade. Alô, João, um abraço, saudade, meu amigo. Terezinha Sardinha, quer saber o seu signo ascendente, nasceu em Abadiânia, Abadiânia, Goiás, Abadiânia, João de Deus, ei, Tereza, perigo tem, hein? Desculpe a brincadeira, querida, mas eu não sei o horário em que eu nasci, na fazenda município de Abadiânia, naquela época os partos eram em casa, na roça. Então, Terezinha, por causa disso, minha querida, eu não tenho condições de levantar o seu signo ascendente, mas como você é do dia 14 de março, é uma, é uma pisciana, né? Uma pisciana muito feliz, alegre, contente, tem muita intuição, muita sensibilidade, muita generosidade e muita empatia, ou seja, sempre pensa nos outros também. Parabéns, Tereza, Mavi, João, deixa de besteira, você é um cantor muito belíssimo, ha, 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 obrigado, Mavi, olha que eu costumo acreditar, hein? Maria Balbina, João Bidu, quero saber quais os signos que combinam com peixes, adoro você. Ô, Maria Balbina, agradeço muito, minha querida. Peixe, signo da água, vai bem com câncer com escorpião, vai bem com touro e também com capricórnio, e ainda tem virgem, né, que ocupa a sétima casa astral, são muito diferentes, mas podem se completar. Flávio, João Bidu, você consegue saber se meu filho é biológico e os meus netos? Eu sou vovô. Ô, Flávio, fica difícil, meu querido, muito difícil, né? Manda os dados aí que eu vou tentar, beleza? José Salles, sou sua fã desde minha adolescência, vou ter um grande amor ainda esse ano, mas José Salles, cadê, José ou Josi, né, aqui também, não sei se eu tô fazendo confusão, cadê o seu signo? Pelo menos o seu signo solar, eu não sou adivinho, não sou sensitivo, minha querida, ô meu querido. E Maria Luíza, bom dia, João Bidu, sou ligado no seu zodíaco, gratidão, gratidão, gratidão. Eu que digo isso pra você, Maria Luíza. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai, vem que vem com João Bidu conferir o horóscopo desta quarta-feira, dia 2 de agosto, hein? O sol em leão e a lua enchendo a bola de aquário. É isso aí, eu vou responder para a Josi, né? Ela diz o seguinte, sou de Arias e a pessoa que amo tanto é de touro, só que estou tomando um gelo danado dele. E Josi, a coisa ficou feia, hein, minha filha? Além do que, Ares com touro não é uma relação legal, sempre complicadinha, né? Se ele está dando gelo, Josi, ele está dizendo, não quero mais nada com você. Então esquece, levanta a cabeça e parte pra outra, tá? E lá no Kawai, você pode encontrar no João Bidu Responde, uma resposta mais completa, tá? E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Ares, você começa o dia com pique para sair da sua zona de conforto, hein? Deixe sua curiosidade falar mais alto, mas também é bom você se preparar para os perrengues, né? Especialmente na parte financeira, tá amarrado. No amor, jogue o ciúme pra escanteio, cor salmão, palpites 46, 10 e 19. Touro Touro é um bom momento para buscar novas maneiras de sacudir a vida profissional. Aproveite essa energia, né? Mais tarde, o astral muda e diferenças pessoais podem causar atritos se você não tiver habilidade. No amor, deixe o passado para trás. Cor é dourado, palpites 10, 55, 48. Gêmeos, seu lado ousado promete animação nesta quarta-feira, né? O dia será perfeito para aprender coisas novas, perfeito? E também fazer contatos, mas podem surgir imprevistos, hein? Mantenha o bom humor e aposte na sua criatividade. No amor, cuidado com a comunicação. A cor é prata. Palpite 56, 38, 29. Avisando que o nosso grande guia dos sonhos, você compra também pelo Mercado Livre, tá? Entra lá e digita, grande guia dos sonhos. Câncer. Sinal e agito com direito a reviravoltas. Se seguir sua intuição, pode transformar limão em limonada. E no trabalho, pode conquistar algo diferente se acreditar em seu potencial. Mas tenha cuidado com tortas de climão. No amor, calma, muita calma nessa hora, Câncer. Cor amarelo, palpites 3, 49. Não, 3, 48 e número 9, tá? Ô, Leão, o dia começa tranquilo, né? E o desejo de ficar perto das pessoas ganha destaque. Dá até para se aproximar de colegas que podem te ajudar. Só não se esqueça de retribuir na mesma moeda, hein? O amor ganha energias animadas. Cor é violeta. Palpites 50, 32 e 49. Respondendo para você que manda seu zap para 11-960-58-3022. A minha querida, a minha querida, cadê o nome dela? Cadê o nome dela? Maria Nazaré me pede o ascendente dos seus filhos. Eu vou dar agora, viu, Maria? O do seu filho, o Danilo. O signo solar dele é Leão. A sua lua está em Sagitário e o ascendente é Ares. Eles são de Alenquer, no estado do Pará. Pará, o que me lembra? Dono Nete. Agaça na moradeira. Namora o malandro rubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. Pitiu, aquele fedor terrível que tem o peixe, né? É isso aí. É o nosso horóscopo do dia. Vamos lá. Virgem. Virgem. Seu foco fica voltado principalmente para o trabalho. Aproveite para focar no que precisa ser feito, né? Porque tarefas não vão faltar. Também reserve um tempinho para cuidar da saúde, hein? No amor. Valorize a paz e respeite seu próprio tempo. Cor azul claro. Palpites 35, 8 e 50. Seguindo com o nosso horóscopo do dia. Libra. Libra. Você vai contar com uma dose extra de sorte. No trabalho, mostre sua criatividade e boas ideias. Mas é melhor aproveitar as vibes poderosas pela manhã, porque depois o tempo pode fechar. No amor, aposte nos seus encantos. A cor é verde esmeralda. Palpites 24, 23 e 32. Escorpião. Escorpião. Vai sonhar com paz e sossego, hein? Mas vai precisar de forcinha de vontade a mais para dar conta do serviço e de alguns perrengues que sempre aparecem. Não tem jeito, né? É que a companhia dos familiares pode ser marcada por críticas, hein? No amor, controle o ciúme. A cor é lilás. Palpites 20, 47 e 25. Sagittário. Seu poder de comunicação fica mil e você pode aproveitar para resolver qualquer assunto. Mas confira duas vezes o que está fazendo para não perder informações, tá legal? No amor, faça o possível para manter o seu coração calminho. Cor é cinza. Palpites 33, 8 e 17. Capricórnio. Bem, Caprica, as finanças estão em destaque, mas os astros enviam alertas. Então vale cuidar melhor do seu dinheiro. Mas você pode ainda receber boas notícias envolvendo o grana, hein? No amor, esqueça o ciúme e curta a vida. A cor é cereja. Palpites 52, 16 e 19. Aquário, nosso grande guia dos sonhos, você compra também no Mercado Livre, tá? Aquário, aproveite para correr atrás de seus interesses. Boas energias no trabalho, mas tenha cuidado para não se distrair. Talvez tenha que exercitar a sua paciência. Mas calma, hein? Que tudo passa, né? No amor, tem de ser mais flexível. A cor é laranja. Palpites 39, 19 e 30. Peixes com uma luba infernizando o seu astral. Aporte na descrição, né? A boa notícia é que sua intuição fica atinindo. Mas corre o risco de enfrentar fofocas. Na dúvida, não se envolvem treta sem motivo. No amor, tenha cuidado extra. A cor é cinza. Palpites 47, 45 e 9. Eu falei extra, mas o certo é extra, né? Desculpe a nossa falha, bebê. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. Música